Salve rapaziada, eu sou o Cabal e essa aqui é a estreia do Papolog na Fizz TV, se liga aí. Pra quem não sabe, o Papolog é um portal de blogs que reúne diversos artistas, bandas, produtores musicais, tudo numa coisa só, porque aqui não tem preconceito musical. Pra comprovar isso, hoje no programa tem entrevista com o Strike, homenagem a Madonna e Chimahutsu em versão exclusiva. Mas antes de mais nada, veja a opinião de alguns músicos e artistas sobre essa história de gêneros e rótulos. Eu sou muito influenciado com muitas coisas, muitas bandas, muitos estilos, é reggae, é rock, black music, rock inglês. A gente se preocupa em estar fazendo um som, um rock que a gente gosta, que eu acho que é a essência da banda, mas com elementos diferentes, que causam uma diferença, assim. Depende pra algumas pessoas, algumas pessoas olham assim e falam, esquisito. E como disse o egípcio, pode parecer esquisito, mas a verdade é que misturar é sempre bom. Esse é um dos temas da entrevista que eu fiz com a rapaziada do Strike, que você confere agora. Se liga aí. Agora vou apresentar pra vocês uma banda de uns caras que, pô, são meus amigos, meus irmãos, consideram essa molecada demais. Então, tenho certeza que todos vocês conhecem essa banda que tá aí detonando nas paradas de sucesso de todo o Brasil. Essa banda é a Strike. E esse aqui é meu parceiro Marcelo. E aí, Marcelinho, tranquilão? Ó, ser entrevistado pelo irmão, mas tranquilo não tem como, né? Pô, feliz acho que tá falando com essa galera aí do Papo Log. E aqui no ABC. Da hora, da hora. Aqui do meu lado, Batera Cadu, mais conhecido como Rato Magro. E aí, Cadu Lino, tranquilidade? Manda um salve aí pra todos os fãs, todo mundo que tá na sintonia aí. Satisfação aí imenso estar aqui, ó, na ABC, pro HC de São Onze aí, do caralho aí o evento. Bom demais aí, tá com os parceiros aqui na atividade, é a melhor coisa do planeta aí, ó. Sempre bom, sempre bom. Pô, só rataria, só rataria. É o parceiro basqueteiro, cabalho. Não, e aí, parceiro? Manda um salve aí pra todo mundo. Fabinho, baixo do Strike. Representando aí meus parceiros, agradecendo a galera que compareceu hoje pra ver o nosso show, das bandas gringas que vieram aí. E aí, é muito importante prestigiar esse tipo de evento, pra eles continuarem acontecendo. Legal, legal. E pra quem não sabe, o Strike acabou de ganhar o prêmio Revelação do Multishow, certo? Tão fazendo shows aí pelo Brasil inteiro. Eu conheci esses caras, a gente teve a satisfação de se trombar num ensaio, ou seja, sem se conhecer, já num primeiro encontro musical e já rolou mó vibe, mó química. E de lá pra cá a gente tá junto em vários shows aí. Então eu quero fazer agora essa declaração pública, falar que eu sou fã de vocês, que vocês merecem tudo que tá acontecendo aí com vocês, certo? E pra molecada, aí vocês podem esperar vários sons da parceria Strike, Cabal. Cabal, Strike vai rolar, não é não? O lance foi o seguinte, sim, a gente foi encontrar com o Cabal no Rio Ren, pra desenvolver esse projeto que mistura os estilos. E na verdade, ia ser até muito fácil misturar, porque a gente já tem um lance do hip-hop no som, e o Cabal também curte rock, pô, curte ACDC e várias outras paradas também que tem um peso. E quando a gente, no primeiro contato, assim, a gente já trocou aquela ideia, ele chegou pra ensaio meio sério, meio na dele e tal, vamos conhecer qual é a ideia dos caras. Chegou lá, pô, passou, tipo, sei lá, cinco minutos, a gente já tinha trombado, se entendido pra caramba em vários aspectos, assim, e a gente também já é fã dele pra caramba, fã do rap, e eu acho que o rap, assim, como um todo, cara, tem que expandir seus assuntos, expandir seus temas, entendeu? A galera tem que parar de se preocupar com coisas minúsculas e pensamentos pequenos, e pensar grande mesmo, que eu acho que o mundão tá aí pra ser ganho, e a gente tem que estar junto ganhando ele a cada dia que passa, entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar sempre nisso. Eu acho que ficar perdendo tempo aí escrevendo besteira e bobeira, não vai chegar em lugar nenhum, a gente tem que estar unido, e música é universal, música é o respeito mútuo, e tamo junto sempre, não importa que estilo que for, se a pessoa for sincera, tiver coração, é isso aí. E ó, esse cara tem moral pra falar, porque manda um rap também, entendeu? Manda um improviso, às vezes os caras falam, ah, o vocalista de rock, de uma banda de rock, o que ele tá falando sobre o rap? É nada. Neguinho tem que estudar, saber a história da música, quem que tá fazendo essa parada, não é? É tipo assim, é... Você fala que eu mando improvisado, que eu até toco terror, só que nisso ainda tô menino, você é meu professor. Ah, não sou seu professor, é muita humildade, eu vou mandar um rap agora na sinceridade. Aqui é Fala True, no Rio é Fala Tu, Cabal, Marcelo, Fábio também e o Cadu. Esse aqui é o Strike, tamo curtindo na Night, aqui no Parque Antártica, não é numa boate, mas aí. Esse é o ABC, ProHC, você tá curtindo o HIP, HOP, com o C, para o A, para o B, para o AL, tá ligado que não é questão de pele, a questão aqui é que é papo de irmão, Cabal Strike, aí, mó satisfação. Isso aí, valeu! Da hora! Valeu, molecada do Strike, tamo junto, espero vocês aqui, pra gente fazer esse programa em parceria também, certo? E chegou a hora de você ver a homenagem inusitada do Dance of Days pra Madonna, aproveitando a vinda da diva, né, agora em dezembro pro Brasil. Confiram aí uma versão inédita e exclusiva que eles fizeram pro Papolog de Like a Virgin e se prepare pra dar boas risadas. Então agora a gente vai tocar a versão original da música que a gente vendeu pra Madonna, Like a Virgin. It made it through the wilderness, somehow it made it true. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete, I had a head, I was sad and blue, But you made me feel, yeah, you made me feel shiny and new. Like a virgin, touched for the very first time, Like a virgin, when your heart beats, next to mine, Don't give you all my love, boy, My fear is fading fast, Been saving it all for you, cause only love can last. You're so fine, undermine, made me stronger, yeah, you made me do... É, esse aí foi o Dance of Days, fazendo um cover, uma versão muito doida da Madonna aí, Like a Virgin. E você que tá assistindo, fica à vontade pra entrar em contato com a gente, certo? Fazer sua sugestão, sua crítica, pedir o seu artista favorito numa matéria, numa entrevista, enfim, é só você mandar um e-mail pra tv.papolog.com.br. Tamo aguardando a sua opinião. Certo, esse foi só o primeiro de muitos programas, Espero vocês aqui nas próximas semanas pra conferirem o melhor do mundo do entretenimento com exclusividade aqui no papolog.com.br, na FizTV. E pra encerrar esse programa com chave de ouro, confiram aí a versão exclusiva que o Chimahuts fez pra música se for embora aqui. Valeu! Se for embora, leve um sorriso meu, guardado no teu peito, teu coração agora é meu. Mas se liga, ganha um beijo meu, um sabor de alegria, é um presente que desvimei. Já passei por tudo nessa vida, mas foi a fé que deu forças pra lutar, batalhas ganhei e outras perdidas. Ai, que bom, se pudesse faltar, se a vida veio me chamar. Se tem que ir, quem não pode mais ficar, se o destino não se carregar. Tantagem de se ver, eu preciso te falar. Se for embora, leve um sorriso meu, guardado no teu peito, meu coração agora é meu. Mas se fica, ganha um sorriso meu, guardado no teu peito, meu coração agora é meu. Mas se fica, ganha um beijo meu, com sabor de alegria, é um presente que Deus me deu. Se a vida veio me chamar, se tem que ir, quem não pode mais ficar. Se o destino não se carregar. Tantagem de se ver, eu preciso te falar. Tantagem de se ver, eu preciso te falar. Tantagem de se ver, eu preciso te falar. Tantagem de se ver, eu preciso te falar.